Então, pessoal, vamos lá a nossa correção. Página 86, primeiro. Vamos lá? Número 1. A respeito da tonicidade das palavras, assinale V nas afirmativas verdadeiras e F nas falsas. Então, vamos lá. A sílaba de uma palavra pronunciada com mais força é chamada sílaba tônica. Verdadeiro, né? Sílaba tônica é a sílaba mais forte da palavra. A sílaba tônica é sempre a primeira sílaba em qualquer palavra? Não, falso. Sílaba tônica é a sílaba mais forte. Pode ser a última, penúltima, antepenúltima, não importa onde ela esteja. Outro. A sílaba tônica pode ocupar diferentes posições nas palavras. Verdadeiro. De acordo com a sílaba tônica, a palavra é classificada em oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Verdadeiro, tá? Então, todas as proparoxítonas vocês já sabem que são acentuadas. Algumas palavras possuem mais de uma sílaba tônica. Falso. Número 2. Sublinha a sílaba tônica de cada uma das palavras abaixo. Então, quem tiver dúvida, faz igual a tia falou. Chama a palavra. Acaso. Acaso. Aí, ó. Cá, a gente já sabe que é mais forte. Atividade. Chama a palavra. O dá é mais forte. Mala. O má é mais forte, tá? Então, essas palavras, elas não têm acento. Então, você chama a palavra que você vai conseguir identificar a sílaba que você fala com mais intensidade, com mais força, tá? Agora, una as sílabas tônicas das palavras acima e descubra um provérbio bastante conhecido, tá? Então, nós vamos formar aí, ó. Cada macaco no seu galho. Letra B. Com base na posição da sílaba tônica, as palavras do início da atividade são classificadas em oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nas palavras, na localização da sílaba tônica, ó. Última sílaba, penúltima sílaba. Então, a sílaba tônica nas palavras, ela é a penúltima. Se ela é a penúltima, elas são paroxítonas, tá? Então, vocês vão escrever que todas são classificadas como paroxítonas. Releia um trecho da resenha lida no capítulo 3 e responda as questões. Então, vamos ler aí. A animação nacional, as aventuras do avião vermelho, conquista pelo lúdico, pela ingenuidade, seja nos traços do desenho, na narrativa ou no caráter de seus protagonistas. De seu protagonista. Fernandinho. Tá dublado por Pedro e Ian. De acordo com a sílaba tônica, qual é a classificação de cada uma das palavras destacadas? Então, essas palavrinhas que estão aqui em negrito, ó. Animação. Lúdico. Caráter. Né? Então, qual é a sílaba tônica dessas palavras, né? Animação. A sílaba tônica é qual? Animação é a última. Se é a última, ela é oxítona. Lúdico. A sílaba tônica está acentuada. Então, ó. Última, penúltima, antepenúltima. Então, ela é proparoxítona. Caráter. A sílaba tônica aqui está acentuada também. Então, ó. Última, penúltima. Então, ela é paroxítona. Tá? Então, vamos colocar, então, que animação é oxítona, lúdico, proparoxítona e caráter paroxítona. Letra B. Explique por que cada uma das palavras destacadas recebe o acento gráfico. Tá? Então, animação é acentuada porque é uma oxítona terminada em ão. Lúdico recebe o acento porque é uma proparoxítona e todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Caráter recebe o acento porque é uma paroxítona terminada em R. Né? Nós se aprofundamos mais nesse assunto aí, lá no comecinho do ano. Número 4. Complete as frases a seguir empregando. Olha aí, o porquê adequado, né? Então, no começo da pergunta, porquê separado? Por que trememos quando estamos com muito frio? Maria nos chamou por quê? Olha aí, ó, antes da interrogação, ó, no final da frase. Então, porquê separado e com acento. Tá? Aí eu vou responder, ó. Responder não, vou fazer outra pergunta. Só que agora o porquê está no começo. Por que Maria nos chamou? Então, aqui o porquê não tem acento. Ele é separado e sem acento. Letra C. O jogo atrasou porque choveu muito. Estou respondendo, então, ó, porquê junto e sem acento. Não entendo o porquê de tanto barulho. Lembra que a tia falou? Depois do artigo o, porquê junto e com acento. Você sabe porquê seu cachorro come grama? É uma pergunta. Então, porquê separado e sem acento. Se o porquê estivesse no final da pergunta, ele teria acento. Letra F. Pedro não sabia o porquê da festa. Depois do artigo o, porquê junto e com acento. Número 5. Leia abaixo a descrição de algumas ações e anote no diagrama o verbo que corresponde à ação descrita. Então, nós vamos daí fazer a correção. Então, número 1. Repartir. Já está aí, né? Número 2. Transferir algo para a posse de alguém em troca de determinada quantia em dinheiro. Vender. Número 3. Ingerir um alimento sólido. Comer. Número 4. Deslocar-se de baixo para cima. Subir. Número 5. Envolver algo ou alguém com os braços. Abraçar. Número 5. Número 6. Ir ao chão. Cair. Número 6. Prender com muita força. Agarrar. Número 6. Pressionar teclas com o dedo. Digitar. Então, todos esses verbos aí são uma ação, né? Número 6. Analise o emprego do ponto de exclamação nas frases a seguir e ligue-as aos sentimentos que elas expressam. Saia daqui. Está indicando braveza. Que legal, você também coleciona gibis. Surpresa. Que comida boa. Satisfação. Credo. Uma barata. Nojo. Por favor, me ajudem. Desespero. Número 7. Vamos completar o texto com os sinais de pontuação adequado. Todo mundo diz por aí que o cão é o melhor amigo do homem. Mas você sabe de quanto tempo data... Mas você sabe de quanto tempo data essa relação de carinho e amizade? Pergunta. Então, coloca aí o ponto de interrogação. Milhares de anos. Exclamação. Em uma caverna no sul da Sibéria, na Rússia, ponto final. Desculpa, crianças. Não é ponto final. É vírgula. Cientistas encontraram ossos do que parece ser um exemplar dos primeiros cães domesticados, que teriam existido há cerca de 33 mil anos. Os ossos se parecem com os do lobo, mas têm características dos cachorros de hoje, como um focinho mais curto e dentes menores. Nessa caverna, os pesquisadores também viram alguns sinais de que humanos já moraram por lá. Provavelmente, os donos desses cãezinhos pré-históricos. Ponto de exclamação no final. Lá no número 8, vocês vão precisar recortar, tá? Do material complementar que tem lá no finalzinho do livro. Ok? Então, vocês vão destacar lá os verbetes da página 3, do material complementar, e vão colá-los aqui em ordem alfabética, tá bom? Então, quem fizer essa atividade aqui, manda uma foto para a tia, por favor, para a tia corrigir. Tá bom, pessoal? Então, essa foi a nossa correção. Espero a foto aí da página 90. Ok? Se ficou alguma dúvida, é só falar com a tia. Beijinhos para vocês, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Tchau, tchau.